Eu te falaria que a gente sempre ficou, mas você me abandonou E o motivo não me disse, se foi aqui no meu lugar Eu fiz de tudo pra te amar, e mesmo assim você foi embora Um beijo pra você que me deixou, valeu um favor Eu queria te agradecer, mas não posso agradecer, um beijo pra você Valeu seu juiz, gente, amor É nossa marinha, chega pra cima Agora tá bonita de novo, Brasil É nossa marinha, eu sou mais preta de 2017 Acorda com um sorriso de imunidade, mas a primeira noite de mim Acessa a campanação Bahia, que a gente sempre se encontrou, mas você me abandonou E o motivo não me disse, se foi aqui no meu lugar Eu fiz de tudo pra te amar, e mesmo assim você foi embora